Para a bucetinha, devia no pau, na bucetona Mas tem que comer chota, chota, chota é gostoso Tem olho verdinho e azul? Foda-se! Eu não vou comer seu olho, eu vou comer sua xeré Tá ligado? A única pessoa que quer saber do seu rosto, novinha, é o modelo fotográfico Aqueles fotógrafos lá que tiram foto de modelo Eu não sou oculista, eu não quero saber do seu zóio O único zóio que eu quero saber é do terceiro olho que você tem Senta na troba Kika na troba Senta na troba Senta na troba Senta na troba Senta no pai Kika no pai, vai Senta no pai Kika no pai, vai Sobe na minha pica e vem Cavalo com anime Sobe na minha pica e vem Cavalo com anime Toma piraga sem dó Toma piraga sem dó Fodeu, toma piraga sem dó Ah, ah, ah Caralho, porra Basta pra esses caras que é beat de verdade, irmão É o novo império novamente É micelanavamente B7 Olha que é da hora Pega a aspirana, depois ele joga fora Pega a aspirana, depois ele joga fora Para a bucetinha, devia no pau na bucetona Mas tem que comer Chota Chota, chota, chota é gosto Tem olho verdinho, azul, foda-se Eu não vou comer seu olho Eu vou comer sua cheira Tá ligado? A única pessoa que quer saber do seu rosto, novinha É o modelo fotográfico, aqueles fotógrafos lá que tiram a foto de modelo Eu não sou oculista, eu não quero saber do seu zói O único zói que eu quero saber é do terceiro olho que cê tem Cê tá na tromba Cê tá na tromba Cê tá no play-ay-ay-cê tá no play-vay Cê tá no play-ay-ay cê tá no play-vay Sobe na minha pica e vem cavalo dani em mim Sobe na minha pica e vem cavalo dani em mim Toma piraca sem dó, ah, toma piraca sem dó, fodeu, toma piraca sem dó, ah, ah, ah Que porra? Caralho, porra! Caralho, porra! Basta pra esses caras que é beat de verdade, irmão É o novo império novamente, é miscelã novamente B7 Olha que é da hora Pega as pirãs, depois ele joga Pega as pirãs, depois ele joga Pega as pirãs, depois ele joga Branquinho desse jeito, levar uns tapas vai ficar rosadinho É querer refletir, querer pensar, filosofar Filosofa com a minha rola, caralho, tá tirando, caralho